Estudaremos então princípios básicos de animação A primeira coisa a fazer é entender o painel de animação que nós temos O painel de animação do 3D Studio Max, ele fica nessa parte inferior aqui Para as pessoas que já trabalham com Flash, ou com After Effects, ou com Premiere, com o Lead Video Studio Até o próprio Movie Maker tem uma certa familiaridade com essa interface A priori nós temos a linha do tempo Temos aqui um controlador, onde podemos clicar E ir para o frame selecionado Mais aqui abaixo nós temos alguns botões Temos aqui botões que vão nos ser importantes Para que a gente possa entender melhor, teremos que criar aqui um objeto na cena Podemos criar, por exemplo, uma esfera Que é um objeto simples e que pode representar muito bem o entendimento dessa aula Então clique no botão Sphere Pode ficar aqui no painel Perspective mesmo Segure o control Clique bem no meio da tela Segure e arraste Desta forma nós criamos uma esfera Agora eu gostaria de ver todos os painéis ao mesmo tempo Lembrando que são 4 painéis Como que eu faço? Nós temos um atalho Você vai pressionar o Alt e em seguida vai apertar o W Então olha só Para quem já acompanha nossas aulas Sabe que a gente fala bastante de atalho E esse atalho já foi falado em várias videoaulas Se você ainda não acompanhou, não assistiu nenhuma Recomendo que você volte Se tiver bastante tempo Tente assistir as aulas em ordem cronológica Em ordem de publicação Pode te ajudar bastante Aqui nós temos o painel Top O painel Front O painel Left E o painel Perspective Nós podemos perceber que de acordo com o Grid A nossa esfera está um pouco para baixo do que deveria Eu posso colocá-la mais para cima através do painel Left Ou através do painel Front Eu vou clicar em Select and Move Ou simplesmente apertar a tecla W Depois eu venho aqui no painel Front E coloco a esfera um pouco mais para cima Agora eu vou clicar no botão Plane E no próprio painel de perspectiva Eu vou segurar o Ctrl Clicar e arrastar para fora Assim eu criei um Plane Uma outra dica para a gente poder ver melhor Eu quero desabilitar o Grid Que é essa gradinha aqui Só que só no painel de perspectiva Como que eu posso fazer isso? Nós podemos vir aqui no sinal de mais Do painel perspectiva E aqui nós temos a opção Show Grids Que é mostrar as grades Ou simplesmente pressionar o G Vocês estão vendo aqui Que tem a letra de atalho Então vocês podem fazer isso Você pode clicar aqui Ou simplesmente apertar o G Ele vai e ele volta Pronto, agora nós já podemos entender melhor O painel de animação Clique novamente no botão Select and Move Nós vamos utilizar o painel Top Para clicar na esfera E posicioná-la Bem do lado esquerdo Da tela Agora nós vamos vir aqui Na parte de baixo Nós teremos esses três botões Aqui, nós temos o Auto Key Set Key E nós temos o Set Keys Aqui também Eu vou falar primeiro do Auto Key Clique nesse botão Auto Key Ou simplesmente Pressione a letra N De navio Do seu teclado Então perceba que apertando Uma vez Vai habilitar o Auto Key Se eu apertar de novo Ele vai desabilitar Ou simplesmente Vem aqui e clica No Auto Key Significa o que? Que Se eu posicionar a esfera Por exemplo Eu vou dar uma mexidinha aqui nela Colocar ela mais para a esquerda E vou clicar aqui no Set Keys Aí vocês vão vir aqui Na linha do tempo E vão perceber que apareceu aqui Um quadradinho Esse quadradinho tem três cores Vermelho, verde e azul Que corresponde ao que? Aos eixos Então se vocês olharem aqui Bem no cantinho da tela Nós temos o eixo X Que é vermelho Z que é azul E Y que é verde Ou seja Essa esfera pode ser posicionada Em qualquer um Dos eixos Ela pode ser levada Para qualquer uma das direções Feito isso Eu vou clicar Nesse controlador aqui em cima Vou arrastá-lo Até o final Que é aqui no 100 E novamente Utilizando o painel Top Eu vou arrastar a esfera Para a outra ponta do Plane E vou soltar Aí nós temos que vir aqui embaixo Novamente Nós temos um conjunto Vasto de ferramentas aqui Eu vou procurar pela ferramenta Chamada Play Animation Clique nela E o que acontece No painel Top Vocês podem ver aqui A bolinha Se movimentando A esfera está Indo da esquerda Para a direita Quando termina E o meu controlador Aqui da linha do tempo Ele volta Para a esquerda A esfera também Volta para a esquerda E continua a animação E aí nós podemos vir aqui E clicar em Stop Animation Ela vai ser pausada Ela não vai ser parada Na verdade Nós podemos Visualizar Esta animação Em qualquer um dos painéis Eu estou selecionando o Top Se eu clicar com o botão direito Aqui no Front E clicar novamente Em Play Animation Perceba que Somente o painel Front Apresentará A animação em questão Os outros painéis Eles ficam parados Clica em Stop Animation Faça um teste com o Left Clique com o botão direito No painel Left Em qualquer lugar dele E clique novamente Em Play Animation Por que que não está aparecendo Nada aqui no painel Left Isso aqui na verdade É uma pegadinha Qual que é o lance aqui O lance é o seguinte Essa bola Essa esfera Ela está indo Na profundidade E está voltando Da profundidade Ou seja Como ela está indo E voltando Da profundidade Ela está indo No eixo Z Aqui no caso Então você não vê O que está se passando Com ela Compreende? Agora clique com o botão direito No visor Perspective E vamos clicar Mais uma vez Em Play Animation Então perceba Que agora sim Nós podemos ver A animação No visor Perspective Então isso já é uma coisa Boa Vocês ainda não são animadores Não são mesmo Eu também não sou Sou aspirante Porém vocês já Começam a ter Uma breve noção Deste recurso Que é um dos mais importantes No 3D Studio Max E aonde que eu posso Usar a animação? Ela pode ser usada Para cinema Vocês podem animar Personagens Nós também podemos animar Tour virtual De maquete eletrônica Isso também é muito utilizado Nós podemos trabalhar ainda Com motion graphics Fazendo vinhetas Para videoclipes Comerciais de TV Também O mercado Ele é bem amplo Só que isso aqui É apenas o começo Mas Já dá para vocês Terem uma noção Do que Isso pode ser feito Eu vou Clicar em Stop Animation Uma outra possibilidade De controlar a animação É movendo O controlador Aqui em cima Então vocês podem Arrastar Ele para a esquerda E para a direita E dessa forma Vocês podem ter O controle da animação A qualquer momento É possível parar E soltá-lo Em qualquer um Dos frames Percebam que nós temos Essa animação Que vai do frame Zero Até o frame Sem Então por enquanto Nós temos aí Sem frames Na nossa cena É um número padrão O 3D Studio Max Já vem com isso Já vem com esse padrão aí E nós podemos Modificar isso Nós temos um controle Perante isso Vocês devem vir Agora aqui embaixo Nesse conjunto aqui De ferramentas Procurar pelo botão Chamado Time Configuration Clique nele O botão Time Configuration Ele é de Extrema importância A primeira coisa Que eu gostaria De apresentar Para vocês É Quantos frames Por segundo Nós temos Por padrão É só um detalhe Eu vou clicar Em cancelar E aqui Eu vou desabilitar O Auto Key Clique nele então E dessa forma Eu não corro o risco De mover em um objeto E ele ficará Automaticamente Com o quadro chave Entende? Porque nós Só movemos a bola Para o lado E ele estava com o Auto Key Automaticamente Ele entendeu Que era para Fazer um quadro chave Na posição Que nós deixamos A esfera Desabilitando isso Não tem mais problema Volte a clicar No painel Aliás No botão Time Configuration E agora Eu quero Tentar simplificar Ao máximo Para explicar Para aqueles Que não tem Noção nenhuma De configuração De linha do tempo De frames por segundo E etc Frames por segundo Ele é abreviado Em FPS Isso é Tanto no 3D Studio Max Quanto no Flash No After No Premiere Eles recebem Essa abreviação É algo Que é universal Aqui nós temos O NTSC Para as pessoas Que são um pouco Curiosas e fuçam Ali nas configurações De DVD E etc Nós temos isso NTSC Tem um pau Que em DVD Nós chamamos de pau M Isso aqui corresponde A região Nos Estados Unidos E América Latina América do Sul Usa um padrão Na Europa Usa outro Aqui nós temos também Filme E temos aqui A opção Custom O Custom É a que nós vamos Trabalhar Clique em Custom Por padrão O Custom Vem com 30 FPS Ou seja 30 frames por segundo Eu gostaria De colocar Um frame por segundo E a configuração Do meu tempo O Start Corresponde Ao começo Da animação Se eu vier aqui Na timeline É o 0 O início dela E o End Corresponde ao final Como nós fuçamos Aqui nas configurações Acabou ficando 0 e 3 Só que o meu End Time Eu vou voltar E colocar no padrão Que ele vem no 3D Studio Max Que é 100 Então eu tenho Uma animação Que vai de 0 A 100 Se vocês vierem Aqui no painel De baixo E dar uma olhada Vocês percebem Que ele vai até O número 100 Aqui Estão vendo Se por acaso Eu quiser uma animação Maior Que vai até 1000 Eu coloco aqui Depois eu só clico Fora E ele Aqui embaixo Ele já me mostra 1000 Se eu quiser uma animação Que tem 10.000 Mesma coisa Então eu vou aumentando A quantidade de frames Que eu tenho na cena E aí eu vou animando 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 E sempre que precisar De mais Eu coloco mais aqui Então percebam Que depois Basicamente era só Dar um ok E eu tenho aqui 1000 frames na cena Só que A efeito de teste Eu considero Que isso aqui É um número muito alto Então eu tenho que voltar Em Time Configuration E volto para o padrão Que é 100 Em seguida Clique em ok Então perceba Que aqui veio para 100 Eu também posso abaixar Eu fui para valores altos Como 1000 Eu posso ir para valores mais baixos Como 50 10 5 Vai depender muito Do que vocês pretendem fazer Clique novamente Em Time Configuration E onde está 100 Vocês colocam 10 Em seguida Clique em ok Então perceba Que agora nós temos 10 frames na cena Pouquíssima coisa Clica em Play Animation E perceba Que a animação Está se movendo Lentamente Clica em Stop Habilita novamente O Auto Key Olha o que pode ser feito Percebe que a nossa animação A esfera está parando Antes da hora Ou seja Ela está indo Zero Aqui 1 2 3 E no 3,5 A bola já está parada Lá na ponta Eu gostaria que fosse até o 10 E como eu faço para Corrigir isso Eu habilitei aqui o Auto Key Eu clico aqui Nesse Breguetes Vermelho E eu vou Eu vou Eu vou Eu vou desabilitar o Auto Key Vamos ver se agora vai Também não vai A minha intenção É mover Essa parte vermelha Que é onde a esfera está parando Para que a gente possa ter Um controle melhor Da animação Eu vou tentar aqui Um outro recurso Eu vou selecionar E vou deletar Pronto Certinho É Agora eu habilito o Auto Key De novo Movo aqui o controlador Até o 10 Através do painel Top Eu movo a esfera Para o lado que eu quero E desabilito o Auto Key Clique com o botão direito No painel Perspective E clique em Play Animation Pronto Agora eu consegui A esfera está indo bem devagar Percebe? Porque nós configuramos Dessa forma Na próxima aula Eu vou continuar explicando O porquê disso Então Não deixe de nos acompanhar Um abraço Pronto